Você vê a quantidade de memória RAM lá nas configurações, tá? Então você arrasta para baixo a tela e aperta na engrenagem. Depois você vai abrir alguma configuração envolvendo memória RAM, armazenamento e coisas nesse sentido, tá? No celular da Samsung, na versão mais moderna, você encontra aqui, ó, assistência do aparelho e bateria. Você aperta nessa parte e você tem aqui, ó, vai subindo, memória, tá vendo? Memória. E aqui tá falando, tá usando 3,6 gigas de 6 gigas. Então aqui eu consigo ver quantos gigas que tem a minha memória RAM. Então aqui eu consigo ver quantos gigas que tem a minha memória RAM. Então aqui eu consigo ver quantos gigas que tem a minha memória RAM.